Para todas as mina firmeza, para todos os Jornal da Peste, vai começar mais uma A Baia da Leste. O que faz? Tem começo? Quem? Não, não, não! Não, não, não! Tintintom, o rap é o som! Tintintom, o rap é o som! Eu digo Tintintom, o rap é o som! E a irmã da Lua Pala Marrom! Ainda vai fazendo uma cima da hora, a irmã da Lua Pala Marrom. Maqui Cito e Bernardes pra fora, mas vai fazendo improvisado e já consome. Aqui vão ser irrelevante, mas escuta a terra do nome. Ele quer andar de opala, na disciplina. No rap cê no MC, Maria Gasolina. Aí, cê tá ligado, bebe muito, é o intuito. Até porque cê sabe que batalha aqui é refúgio. Não é Maria Gasolina, a rima aqui é improvisado. Cê sabe no freestyle eu lutando igual José Aldo. Mas quando eu mando a rima cê fica parado. Nós não é Maria Gasolina, cê é João Decorado. Olha só que a tua rima não arrasa. Ele é o Will Smith, eu sou o tio Phil. Hoje eu vou chutar o Jazz daqui da casa. Ou seja, cê tá expulso mano, hilário. Errou meu nome, eu nem sei o seu nome, o seu opário. Eu sou o Smith, eu vou fazer na minha rima o dilema. Will Smith cê é calto, manipulado pelo sistema. Nós vou fazer improvisado e a rima não calpita. Manipulado pelo sistema, calto no sistema você acredita. Ele não acredita, puta que pariu. Os cara quer ser calto e se esquece do downhill. Aí, cê tá ligado até porque não é drain grade. Downhill, eles não andam de skate. Pode cortar o cabelo, eu não perco a força igual Sansão. Cê falou que é tio Phil, joga Jazz fora da mansão. Jazz vai pra fora da mansão, você sai desse palco. Cê joga o Jazz fora da mansão, na favela o Jazz vai com a mais alto. Ó, já que você é Sansão, o cabelo não é grande. Olha isso que essa fez. Traiu a Dalila, no final olha o que ela fez. Cortou o cabelo, ramelão, agora você morre. Eu nem queria escutar o seu rap, porque pra mim ele é um pó. Um pó, pó, pó. Da hora, da hora, da hora. E aí? Por ordem de quem começou. Barulho pra quem gostou das imas do Luan e do Vini. Barulho pra Benevides e Maxito. Luan e Vini 1 a 0. Quem terminou? Começa. Vem no trap, família. Vem geral, família. Vem na vibe, vem na vibe. Uuu, uuu, uuu. Aê. Uuu, 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 uuu. Tem duas opções, com o que cê vai escolher. Vai morrer, vai matar. Vai matar, vai morrer. Tem duas opções, com o que cê vai optar. Vai morrer, vai matar. Vai matar, vai morrer. É isso, papo. É, da hora. Ele meitou, né? Ei, 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 ei. É, ei, 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 ei. Arrasa. Você rima tipo o espírito. Mano, toda vez que eu rimo e eu encaixo no beat ela desperta. Ei. Cê quer fazer o trap em cima dessa porra. Mas nem o grito cê acerta. Ei. Na moral, mano, você parece rimando que você rima com a bunda. Ei. O beat tá na porra da zona leste. E a voz dessa MC na barra afunda. Ah, cala sua boca, faça improvisado. E agora a certeza que vai matar você. Os caras falam que soca o jazz na quebrada. Na verdade eu recorto é o jazz do mpc. Calma, se liga que eu vou fazendo improvisado. E me vou mandando no escasso. Na verdade aqui eu sou MC alto. Tô tipo um instrumento. E eu sou contrabaixo. Fala de mpc. Cala sua boca, mano. Olha o look. Na verdade cê é ruim no rap. Você vai ficar em fruit loop. Você não entende nada, camarada. Tá ligado que cê é decorada. Cê fica balançando a cabeça. Enquanto o maxito com balanceaga. Cê falou. Sabe meu mano, minha rima é profunda. Esse otário falou. Até que eu rimava com a bunda. Mano, eu não rimo com a bunda. Tá ligado que eu morda que posso conteúdo. É que eu vim com o flow do Kikies. Vou chegar aqui vendo tudo. Entendi. Entendi. Na moral, falei que cê rimava com a bunda. Desculpa agora ter que me contradizer. Sério, deixa sua bunda rimando agora. Quem sabe ela não consegue mandar mais que você. Tem, bitch ou pixbox? Não sei. Minha mente tá confusa. Só que o Benevides corta a cabeça aí. Manda pra família, me chame de Yakuza. Cala a boca que eu levou fazendo improvisado. E agora você queira que eu vou matando. Na verdade ele não rima com a bunda. Você que rima com a bunda. E as boças tão andando. Vou fazendo a rima improvisada. Sabe por que? Eu te bato camarada. Se prepara que vai ter umas porrada. A bossa tá andando de touca e de boneza encamuflado. Ei. Você falar que é Kikies. Na verdade cê faz birra. Mano, vida real não tem ROI. Tá todo Kikies desde Coringa. Porra mano. E essa da hora essa rima se não travassa. Cê tá de 500 de caralho esse cigarro. Que eu fumo pra caralho. Se o Kester não me parar eu mesmo paro. Aí. Cê é um bosta. Cê é um bosta. Cê é um bosta. E uma CELOC. Não. Não é Fruit Loops. Cês imanam junto. É o Fit Flop. Aquela bosta que tem um anime lá. Que tem até um desenho Fit In Yana no Youtube. Ahn. É custa da Hot Wheels. É o Tubarão CELOC. Mano, caralho. Da hora, da hora, da hora. Da hora, legal. É um desenho. E aí. Vocês sabem de quem vocês vão votar, certo? Então vota justo. Barulho pra quem gostou das imãs do Maxito e do Benevites. Uh. Barulho pra quem gostou das imãs do Vini e do Luan. Uh. Vini e Luan na final, certo? Uh. A final direta, a final direta. Música... Música... COOOO. Música... Música... Música.... Música...